Meu nome é Romilson Ferreira, quero lançar esse vídeo aqui falando sobre o nascimento do anticristo e sobre o nascimento do Salvador. Muitos pensam que o Salvador nasceu no mês de dezembro, mas na verdade quem nasceu no mês de dezembro foi o anticristo, Emmanuel Macron. Essa data que o pessoal está comemorando aí, o Natal na verdade, é o nascimento do anticristo, do filho da perdição. Na verdade o Salvador nasceu no ano 14 antes de Cristo. Essa data que eles colocaram aí está totalmente equivocada e está totalmente errônea. O Salvador nasceu no ano 14 antes de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque no ano 14 antes de Cristo ele morreu no ano 3.777. Ele morreu com 31 anos de idade. O Salvador não pregou 3 anos como afirma o falso evangelho, o quarto evangelho. Ele pregou só 1 ano. Quando ele completou 30 anos, que é o tempo que um profeta tem, que ele pode começar a pregar, um profeta só pode começar a pregar depois dos 30 anos. E Alcha começou a pregar com 30 anos de idade e morreu com 31. Pois a escritura nos mostra que ele passou somente uma Páscoa com os apóstolos. Ele não passou 3 Páscoas. Para sabermos disso, basta nós lermos o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Neste estudo aqui eu quero mostrar através do programa Estelário, que no dia em que o Salvador nasceu, a estrela Rei, chamado Estrela Régulo, se juntou com o planeta Rei, chamado Júpiter. Júpiter é o planeta Rei. A estrela Régulo é a estrela Rei. Os dois se juntaram em uma conjunção mostrando o nascimento do Rei e Alcha. E Alcha é o Rei, é o Salvador. Então nós vamos falar primeiro do nascimento do Salvador e depois nós vamos falar do nascimento do anticristo. Aqui eu estou no programa Estelário, você pode ver o ano aí. Você pode baixar na sua casa o ano 14 antes de Cristo. E aqui eu vou voltar aqui agora para você ver que ele nasceu no mês... Ele nasceu no mês 10. E ele nasceu... Ele nasceu no dia... Ele nasceu no mês de outubro. Nós vamos ver o alinhamento aqui do planeta Júpiter com a estrela Régulo. Vou estar voltando aqui, ó. Aliás, volta para cá e você vai ver aí. Vai percebendo aí que o planeta Júpiter vai entrar em conjunção com a estrela Régulo. O planeta Rei com a estrela Rei. Para mostrar o nascimento do Rei, do Filho do Eterno. Aí, ó. Nesse momento agora, ó. Houve uma conjunção. Houve uma conjunção entre a estrela Régulo com o planeta Rei. Para anunciar o nascimento do Rei. No mês 10. No ano 14 antes de Cristo. Antes do Machia. Então, foi nesse dia aqui em que Auxa nasceu. O Filho do Eterno nasceu. Você pode ver aí que houve uma conjunção do planeta Rei com a estrela Rei. Para mostrar o nascimento do Rei, de Auxa, o Machia. Então, ele viveu somente 31 anos. E morreu no ano 577. Do calendário hebraico, o calendário judaico. Aqui no programa estelar você consegue ver a junção. Muitos estão pensando que ele nasceu no ano 2 ou no ano 4 antes de Cristo. Não. Eu também pensava assim. Mas essa data está errada. Basta você olhar aqui no programa estelar e você ver a junção do planeta Rei com a estrela Rei. Planeta Júpiter com a estrela Régulo. Aí houve uma junção na Terra. Da Terra dá para ver o brilho, ó. Quando houve o nascimento do Salvador. Até no universo o Eterno estava mostrando. O planeta Rei se unindo com a estrela Rei. Para mostrar o nascimento do Rei na Terra. Agora eu quero entrar aqui. Quero mostrar para vocês agora o nascimento do anticristo. Filho da perdição. Emmanuel Macron. Você pode pesquisar aí na sua casa. E para você que você tem acesso no computador. Aqui, ó. Ou está lendo. Aqui fala de Iul. Ó. Em Iul corre a noite mais escura e fria do ano. Neste sabate, os celtas comemoravam a coelheta. E faziam uma grande festa. Era costume também confeccionar e trocar presentes. Além de enfeitar a casa e as árvores. Os celtas traziam para dentro de suas casas uma árvore. Para que os espíritos da natureza tivessem um lugar. Então, este aqui era o comemoramento do Natal. Há a data aqui, ó. 21 de dezembro. Dia de Iul. Iul, para quem não sabe, é este bode aqui, ó. O bode é um símbolo da besta. Do anticristo. Do filho da perdição. Então, no dia 21 de dezembro. Era o dia que se comemorava o dia do nascimento do anticristo. O filho da perdição. O Deus Sol, aqui, ó. O nascimento da criança. O Deus Sol. Se nós subirmos aqui, ó. Nós vamos ver aqui também, aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Podemos ver, ó. O nascimento de uma criança que trará a esperança à terra. Quem é que vai trazer a esperança à terra? É o Iul, o bode. O Deus Sol. O anticristo vai trazer uma esperança para a terra. Ele vai trazer uma esperança, uma falsa paz, depois de uma crise mundial. Quem é ele? Emmanuel Macron. Você pode pesquisar aí que você vai ver que Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. Então, esse dia que eles estão comemorando aí, o Natal, na verdade, é o dia da besta, o dia do anticristo, o dia do nascimento do filho da perdição. Emmanuel Macron. O anticristo já está aí. Abre os seus olhos. Se preparem porque o arrebatamento chegou. O anticristo já nasceu. Emmanuel Macron. Então, fica esse vídeo aí para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.